Fala aí minha cambada, belezinha com vocês? Olha só esse animal incrível e que talvez vocês não o conheçam Ele é conhecido pelo nome de bicho pau e é considerado o maior inseto do planeta Olha que bicho esquisito, lembra muito um galho verde Mas também existem outros marrons, por exemplo, que parecem muito com graveto É um bicho incrível e que poucas pessoas conhecem Agora eu vou tentar pegar para ver se ele vem, vamos lá Olha aí, está vindo galera, olha só que criatura diferente Dá até para confundir o que é o animal e o que é o graveto A diferença é que o animal está se mexendo Enfim, ele é bem desconcertado A gente percebe, é muito grande e ainda cresce bastante Olha, agora a gente tem uma visão melhor Muito diferente e se você nunca viu Se é a primeira vez que você está vendo, diz aí nos comentários minha cambada Você conhece esse bicho? Opa, pulou Olha ali Essa espécie de animal não possui veneno, então não tem risco algum Certo? Aqui no Brasil são cerca de 230 espécies conhecidas Mas provavelmente existam mais Já que esses animais são difíceis de serem encontrados Devido a sua excelente camuflagem Então não é fácil Olha aí Vamos apreciar mais essa criatura Diferenciada da nossa Maravilhosa natureza E eu finalizo por aqui minha cambada Vou deixar o animal embora Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei para fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito Clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo E compartilha porque ajuda muito galera Até a próxima E compartilha